Se deixar o like em 3 segundos e comentar o nome da série Naruto Survival Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai Trevinho, conta pra eles cara Então eu vou cantar em 3, 2, 1 Conseguiram galerinha? Então comenta aqui embaixo e também deixa o seu like, beleza? Que ó, a nossa meta pra sair o próximo episódio vai ser de 6.500 likes, Trevinho Opa, fechou então Eu quero só ver se eles vão conseguir, né Trevinho? Tô com certeza, eu vi Então agora galerinha, fica com o vídeo Que mano, sério, vê até o final galerinha Vocês vão ver o vídeo que eu, Wolf, fiquei mais careca impossível, de verdade Vocês vão ver por quê Foi culpa do Trevinho, acho, então agora E agora galera, fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Fica com o vídeo Bom, parceiro da beleza Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galerinha, tamo aqui novamente com a nossa série, Trevinho Que é a nossa série de Naruto Survival Galerinha, vocês conseguiram bater a super meta do último episódio Então Trevinho, sabe qual vai ser a próxima meta pro próximo vídeo sair? Qual? A meta vai ser igual do último vídeo Trevinho, vai ser de 6.500 likes Pra sair o próximo episódio, porque senão sabe o que vai acontecer, Trevinho? É, senão a gente vai acabar com a série, né Trevinho? Isso mesmo Então galerinha, já clica no botão de gostei aqui embaixo E também se inscreve no canal Que todos os dias a gente tem vídeo às 11h30 da manhã e às 5h30 da tarde, né Trevinho? Verdade Então é nóis Clica no botão de gostei, beleza? Bom, no último vídeo, Trevinho, a gente conseguiu derrotar todas as bijus, mano Foi muito louco, né Elfinho? A gente até colocou aqui, olha que bonitinho que ficou a nossa casa, mano Olha isso Olha que decoradinho que nós deu Olha isso Olha que legal Derrotamos Shukaku Derrotamos Matatabe Derrotamos Isobu Derrotamos Son Goku Derrotamos Kokuo Derrotamos Saiken Derrotamos Shomei E Gyuki E Kurama Kurama Olha, mas ficou legal, hein Trevinho, mano? E, mano Já que a gente derrotou Eu acho que a gente pode ter acesso a elas, né Trevinho, mano? Verdade, mano Tipo, sei lá Uma hora quiser pôr Qualquer um pode pôr, tá ligado, mano? Só a Kurama que é minha, né? Ah, mas eu posso acessar às vezes também Não, não é minha, não é minha, não é minha, não é minha Não é minha, não é minha Tá brincando, pode usar, ó E olha aqui, Trevinho Olha isso daqui Deixa eu ver Olha o que eu fiz Olha a nova Kurama Que a gente trocou a textura, Trevinho Caraca, é a normal, né? É a Kurama normal Não é ela com o chakra dela mesmo, tá ligado? Sei Eu acho essa muito mais bonita, sabia, Trevinho? Eu também achei bonita, mano Sei lá, ela é muito mais louca, eu acho, tá ligado, mano? Muito top Mas é isso E tem mais uma coisa, galerinha Eu e o Trevinho temos um novo desafio de construção, Trevinho Qual desafio? A galerinha desafiou eu e você a construir todos os escritórios dos Hokages Então, a partir do próximo episódio Vamos ser provavelmente o escritório do Gara, o Kazekage, Trevinho Do Kazekage? Eu só não sei onde a gente vai posicionar isso, tá ligado? Porque, ó, tá bem lotado já aqui de construção, tá ligado, Trevinho, mano? Tem um deserto aqui perto, a gente pode botar? Aonde? Um deserto aqui perto? Ah, não é perto não, assim, velho Defina perto, Trevinho Tipo 10 mil blocos, assim Acabar com o Trevor Não, depois a gente vê certinho onde a gente vai pôr, beleza, Trevinho? Beleza Então, bora pra missão de hoje, Trevinho Que veio do nosso amigo Playful Ray, mano Esse é cara, mano, esse é amigo Ele sempre comenta e sempre manda missão E também sempre deixa o like nos vídeos, sabia, Trevinho? Ah, aí é bom, mano Então, mano, um salve pra você e Playful Ray Tamo junto! Se você quer aparecer aqui, galerinha Já manda uma missão aqui embaixo E seja como o Playful Ray, né, Trevinho? Sim, mano Uhul Manda sempre a sua missão e deixa o seu likezão maroto aí, mano E a missão dele, Trevinho Eita, o que eu fiz? Foi você? O chacra do treinado O que eu usei? O chacra lá pra andar na árvore Ah, sério? Aham Ah, e é o F? Não sabia, tá? E a missão dele, Trevinho É derrotar Ashura e Indra, mano Eita Eita Os filhos do Hagoromo, mano Nossa Então são dois NPCs, Trevinho Ó Ashura E vou pegar aqui um Indra, beleza? Beleza Tá, vamos lá, então Eu até sei que eu vou pegar no meu Game Mode de hoje, Trevinho, mano O que você vai pegar? Você vai ver, cara Você vai achar muito louco que eu vou pegar hoje De verdade, mano Tá, tô indo pra longe, o Finho Beleza, então eu também tô Mano O NPC é forte hoje Mas não é o mais forte, Trevinho Eu sempre falo isso, mas não é o mais forte, mano Porque não faz sentido, né? O Hagoromo é muito mais forte que eles, tá ligado? E a gente enfrentou o Hagoromo, né? Verdade O Hagoromo quase derrotou a gente, você tá ligado, né? Lembra, ele dava um hit kill Nossa, era muito forte Então tá, vamos ver Vamos começar com o Indra É Nossa senhora Minha vida caiu muito, Trevinho Caiu muito? Mano, eu tenho quase 7k de vida Foi pra 1.600 Nossa Calma aí, Indra, mano Nós é o Tia Calma aí, Indra Calma aí Calma aí Nossa Muito forte, Trevinho Muito forte Muito forte Calma Come carninha Come carninha Tá Tá, vem Indra Vem Indra Vem então, Indra Vem então, Indra Nossa, tô com 0 Trevinho, bate 0 Bate 0 Trevinho Oi, tô enfrentando eles, mano Eu também tô com 0 de vida, mano O cara tá muito concentrado, velho Calma Pior que eu tô mesmo, mano Calma Vem, Indra Nossa, ele é forte, Trevinho Vou usar minha espada, mano Mano, vou usar o chefe Zero de vida Ai, tirou minha energia Nossa, ele é muito forte Pera Se o Indra é tão forte O Ashura que ganhou dele É, mano Eu tô enfrentando o primeiro Ashura Mas, nossa, mano Eu vou ter que enfrentar sem vida Pera Você foi derrotado, Trevinho É, eu tô sem comida mais, mano Dá TV minha aqui Pega, mano Pera aí Tá aqui Tá, eu dropei Dropei ele Pegou? Quer mais um pouco? Pode ser Calma Calma, só deixa eu realar Eu só tenho 2 mil de vida, sabia? Sério, Trevinho Ó, tá a metade Joguei ele Beleza Nossa, ficou 0 de novo Sai, Indra Aí, né Sharingan Suzano Bem Bem, então Bem, então Forte Forte E, galera, aí eu correi Eu coloquei o meu Meu Rinnegan em mim Você viu, Trevinho Sério? Mano, eu não sei porque Beacuga não tá funcionando em mim Ah, eu sei porquê, Trevinho Por quê? Porque A gente gravou aquela série Do em dupla E a gente tirou O Naruto C E desconfigurou tudo Ah Por isso que eu falei Pra você configurar antes Trevinho Não, mas eu configurei já Certeza? Sim, tá no mesmo botão Que eu uso Que o meu Ai, derrotei Beleza Que o meu eu tive que configurar de novo Pra usar o Sharingan, tá ligado? Tipo, eu já vi lá, tá ligado? Como é Se era isso Nossa Galerinha, acho que eu vou ter que pegar Uma carninha no GameMod Ah, cadê essa coisa? Porque eu dei a minha carninha pro Trevinho Cadê? Estica Aqui, beleza Vou pegar aqui, mano Porque carne é uma coisa de boa, né? Trevinho pegar, né, mano? Ah, então Tá, e agora Eu vou pro Ashura, mano Se o Trevinho falou que tá tão difícil, mano Eu tô com medo De verdade, velho Então vai Três, dois, um e Ashura Beleza Sharingan Não sei se tu percebeu Quando eu tava perto de você Eu tava com os oito portões abertos Tava mesmo? Tava Não cheguei a perceber, Trevinho Eu tava com os oito portões abertos Pera, eu quero ver depois o tesouro dos portões Pera Pera, o Ashura tá mais fraco ou mais forte? Eu não sei agora, mano Bate zero E o pior é que eu também não sei, mano Bate zero de vida Calma Tá Calma Qual o teste é mais da hora? O Ashura ou ainda, Trevinho? Mano... Eu acho o Ashura O Ashura, mano É porque eu gosto muito de Uchiha, tá ligado, Trevinho, mano? Sério? Mano, no anime, tipo assim O meu personagem favorito é o Sasuke mesmo, tá ligado? Sim Sempre falei pra você que eu gosto muito do Sasuke, tá ligado, mano? Sei que tem muita gente que não gosta dele Que fala que ele... Ah, sabe o que das coisas? Mas eu gosto muito do Sasuke, mano, de verdade Gosto muito do Madara também, tá ligado? Gosto muito do Itachi Madara é o Tihra Gosto muito do Shisui Gosto de todos os Tihras, mano Beleza Derrotei, Trevinho Derrotei Derrotei Agora vou dar um DP no Trevinho pra ver Derrotei também Derrotei os dois? Derrotei Beleza, mano Então deixa eu ver seus oito portões Não tá vendo? Você não tá vendo? Por quê? Você tá engraçado com os oito portões E com o cara marca da Maltura Pra mim você também tá engraçado Como cantou pra você? É que você tá de Steve pra mim, tá ligado? Aham Com o Akatsuki, tá ligado? E com o olhinho de Sharingan, tá ligado? Ah, não, mano Sério? Então tá Mano, sabe o que eu queria saber utilizar, Trevinho? Ah Desativa o chakra Não Desativa o chakra É... Aquele dragão do oito portões, sabe, mano? Sei Porque, mano Aí nessa forma que você tá, Trevinho Você tá naquela forma muito forte do Gai-sensei, tá ligado? Sim, mano Que ele usa aquele, acho que é dragão vermelho da folha Alguma coisa do tipo Que tem Eu não faço ideia como eu uso daquele coisa Que tem, ó Vou usar, mostrando aquele negócio, Trevinho Cadê, ó Se eu não me engano deve ser algum ataque Ele tá junto, só que eu comprei e não lembro Será, Trevinho? Porque, ó Tem aqui no mod Como que é o nome dele? Mas eu não vou saber Por aqui, sabia, Trevinho? Aqui, ó Acho que é isso, não é? Aqui, ó Aconteceu uma coisa terrível comigo Quando eu coloquei aquele dragão Do Taijutsu Que queria falar pro Trevinho pegar ele Que era super legal No servidor crash E aí Eu tive que tirar o mod Do Naruto Anime Mode, galerinha E aí Eu perdi tudo E o Trevor não Depende Eu perdi uma coisa, Fih O que você perdeu? Eu perdi os poderes da Hotbar, tá ligado, Fih? Ah Mano, a gente vai ter que editar tudo Tudo, Trevinho, mano Tipo, eu tenho ainda os Kigenkai Tem os elementos Só não tem os poderes Comigo, entendeu? E não tenho nada Tipo, ó Peguei, agora tem de novo Do meu Sand Borreal, por exemplo Mano, eu fui resetado, Trevinho De verdade, mano Nossa, mano Tipo, eu só tenho o Naruto C, tá ligado? O Naruto C tá intacto Mas o outro Já era Acabou Acabou, tá ligado? Tipo, eu tomei um Eu perdi minha espada Mano, sério Eu perdi tudo, ó Eu não sou mais Jinchurik Eu não sou mais nada, velho Nossa, eu sou muito triste O Taijutsu do Gai-sensei Foi tão forte Mas tão forte Que me destruiu, velho Ah, mano É o fim Resetar também, hein? Não, se você quiser resetar Pode resetar Mas você que sabe, tá ligado? Eu vou fazer uma coisa então, galerinha Mano, eu não vou upar tudo Eu vou tentar Deixar o mais parecido possível Tá ligado, Trevinho, mano? Tá, antes eu vou aportar isso daqui Eu seria de Ó, eu seria da Kaguya Klan, Trevinho, mano Estiloso? Nossa, legal, viu, mano? Mas é soltinha, né? Nossa, sabe de quem eu sou, Trevinho? Eu sou de Conorra agora Conorra da Kuri? Nossa, que legal Deixa eu ver que coisa que é, Trevinho Qual o número de Conorra? É a filiação o nome? Dá uma olhada É, acho que é a filiação Nove, Trevinho Nove sempre é Conorra, mano Beleza Então tá, mano Pelo que eu me lembre, ó O meu clã Eu acho que o Tih é dois, né, Trevinho, mano? Sim O Tih é dois, tá? Tá, eu vou pegar as coisas que eu tinha, mano Pelo menos, aqui, ó Kubiru, Kuboxu Jinchuriki, tem que colocar uma coisa em Jinchuriki? Jinchuriki? Olha o teu Se o Jinchuriki tem que colocar alguma coisa, Trevinho Tá, pera, pera, pera Calma, deixa eu ver Deixa eu ver Biju isquei, ele acho que é nove Biju textur Ó, galera, vocês vão aprendendo como faz também, ó Como é meu personagem, ó Um aqui Biju bombeio eu coloco no Y Biju isquei Ah, tá No NBD de Ditch É, no NBD de Ditch, Trevinho Olha se Jinchuriki tem alguma coisa Olha a inteligência Você precisa de inteligência, galerinha Pra fazer Seja Jinchuriki, beleza? Jinchuriki, Jinchuriki Eu não tenho nada No Jinchuriki Tá, beleza Jutsu points Eu não lembro quando eu tinha, Trevinho, mano Só que eu vou ter que distribuir tudo, mano Quanto que a gente tinha, mais ou menos, velho? Eu não lembro, mano A gente tinha mais de 3 mil, eu acho Não tinha, velho? Tinha, mano No Jinchuriki eu só tenho 15 mil de, tipo, poder, tá ligado? Galerinha, eu vou colocar, mano, 10k aqui, velho Depois qual coisa eu distribuo, mano Porque senão, não sei, tá ligado? Ó, Kinjutsu tem quanto, Trevinho? Kinjutsu? É Inuin? É Deixa eu ver, Kinjutsu, 120 120, beleza Level, qual é o seu level, Trevinho? Level? É 550 550 550, beleza Nossa, eu perdi tudo Nossa, eu perdi tudo mesmo Vou trocar esse ranking aqui Sem Jutsu, eu tinha uns 2k, eu acho, Trevinho Eu vou pôr 2,5, tá ligado? Mano, aqui é o Tcheka Natural Tá Charingan, eu acho que é 1, né? Eu acho que é Acho que é 1 Nossa, eu perdi o meu modo dos 6 caminhos Eu perdi tudo Tá, foi tanto Por quê? Perdi minha Eu tô pegando minhas coisas também aqui, tá, Alfin? Beleza O que você perdeu, Trevinho? Demais Ah, não Eu perdi os poderes, tá ligado, Alfin? Ó, Renegar Eu acho que é 1, tá ligado? Nossa, eu tô muito na bad, Trevinho Você não tá ligado, mano Tá, Dindofi Cadê? Magankyo, Sharingan Se eu não me engano O meu Magankyo que eu tava usando no momento Era o 29, tá ligado? E aí aqui em Sharingan Size Eu acho que é 3, beleza Sharingan Unlocked É 100, né, Trevinho? Isso 100 Biju Unlocked também é 100 Belezinha Health tem que colocar 300 Verdade Eu coloquei só 200, Trevinho Cadê? Cadê? Ah, Skill Points Você tem quantos, Trevinho, aí, mais ou menos? Skill Points? É Mano, eu parei colocar uns 500 500? Tá Ahn... Ninjutsu Eu preciso de ninjutsu, né, velho? Quanto tem de ninjutsu? Ninjutsu? É Tipo assim É que aí vai tá em número real, tá ligado? Eu coloco uns 10 mil e você Tá, acho que eu não tinha tudo isso Mas beleza Mano, acho que eu tinha... Mano, acho que eu tinha uns 7k Não lembro certinho, mano Tá Tipo, é que, por exemplo, assim É 7k ali na barrinha, entendeu? Não 7k distribuído Ah, entendi o que eu ia dizer Tá, eu preciso achar a saúde, tá ligado? Cadê? É health É, aqui, ó, beleza Nossa, eu tô muito triste, de verdade, galera Tá Ah, eu também, mano É Por que eu tô disso? Por quê? Por que eu tô de cocô? Vê lá no teu bijuquim de lá Ué, eu coloquei 9 Tá 9 ainda Só pera, será que ela me escolheu, mano? Será que eu virei por virar mesmo? Não, né, eu vi Biju Olha lá, bijuquim de 0, Trevinho Tem que colocar 9 Ué, mas... Ô, eu coloquei em outra coisa Não lembro, tá Beleza Barra aqui, ô Beleza Tá Ih, não tem Zanag Ai, não mesmo, mano Ah, eu sei que eu tô bugado Por quê? É do Suzano, eu acho, mano Será? Eu acho que sim Era pra estar com o Suzano perfeito agora, tá ligado? Pera... Tadinho o filme Virou cocô Ah, Zanag, Zanag voltou Tudo os quadrinhos Tá, deixa eu ver agora, Trevinho Ó Pera Tenho que desativar meu modo de besta, Trevinho Ai, eu tô muito triste, Trevinho Caraca, meu negócio Tadinho do filme Perda tudo Aqui, tá Ó, tô com o meu Renegã Beleza, o Renegã tá certo Ih, rapaz Meu Charinha não dá certo, não, Trevinho Ah, pera Ai, eu não pus o Tia Eu pus o Zumaki, mano Ah, por isso, né, Ovinho O Tia é qual, Trevinho? É dois? Não é dois, então Eu acho que é um, acho Ou é dois, três Deixa eu ver Um Deixa eu ver Beleza, deixa eu ver agora Ah, agora tô de o Tia, Trevinho Ó, vamos ver Conseguiu? O que que meu Charinha não tá ativando? Por que que meu Charinha não... Eu tô muito triste, Trevinho Tadinho do filme É Charinha 1 Ou Charinha é 29 Eu não lembro, mano Nossa, eu vou ter que ver tudo um monte de tutorial depois, tá ligado? É Charinha Icon Será que eu tenho que pôr um também? Deixa eu ver aqui, acho que sim Deixa eu ver Ou é 100.5 o Charinha? Eu acho que é 100.5, Trevinho, mano Nossa, Ovinho Eu não lembro nada que que você fez, mano Deixa eu ver Ah, agora eu peguei meu Charinha de volta Conseguiu? Ai, peguei Vamos ver o Suzano Cadê meu Suzano? Cadê meu Suzano? Tá Eu vou pegar a coisa que eu ia pegar, Trevinho, mano Com o meu Game Mode, tá ligado, velho? Só que, mano, eu não sei como é o nome dela Ai, meu Deus Tadinho do filme, mano Não, sério, eu tô muito triste De verdade mesmo, galerinha Nossa, sério Eu tô muito, mas muito, mas muito triste, velho De perder tudo, ó Eu vou ter que pegar o negócio do Sharingan, tá ligado? Cadê? Sharingan Mano, eu vou ter que upar todo o meu Sharingan de novo, Trevinho Tu tem noção? Vai ficar nove dias Não, nove dias eu não vou ficar Aqui, ó Beleza, peguei meu Sharingan Tá, eu acho que eu vou upar Tipo, de novo, galerinha O meu Sharingan, tá ligado? Pra pegar os poderes de novo Tipo, ó Pegar aqui Pegar isso daqui Pega o outro Pegar tudo, ó Beleza Aí depois eu vou ter que pegar o poder Numa Game Kyo, né, Trevinho, mano? Sim Aí eu preciso upar meu Game Jutsu Ele tá muito triste, Elfinho, mano Eu tinha tudo, Trevinho Eu tinha... Você tinha tudo, Elfinho? Me tiraram tudo Tudo Tiraram tudo de você, Elfinho? Tudo, cara Não, mas tem uma coisa que eu queria mostrar pra galera, Trevinho Então eu vou ter que fazer o seguinte, mano Eu acho que... Eu acho que a gente tirou o custo do NPC, né? Sim A gente vai ter que colocar Porque o que eu queria mostrar pra galera Vai precisar do custo do NPC, Trevinho, mano O que que era que tu queria mostrar? Eu vou mostrar pra eles Com o meu prêmio Eu queria pegar A Kurama de ferro, Trevinho A Kurama de ferro? Dá pra pegar aqui? Dá pra pegar Eu não sei se tem como Spawnar ela, tá ligado? Ó, Summon Deixa eu ver qual Summon tem Tem o Wether, tem o Sei Ai, acho que dá pra... Não precisa, Trevinho, pera Mentira! Hã? Ai, eu não tenho Summon Pera Calma, Fih O que que você pegou? Tá fazendo a espada de novo? Tô tentando fazer a minha espada Só que não tem custo do NPC aqui Não, depois eu coloco, Trevinho Não se preocupa, tá? Dá pra gente fazer tudo, mano Nossa, sério, galerinha Eu tô muito chateado De verdade mesmo, velho Nossa Eu sou... Mano, os oito portões do Trevinho O cara achou o server pra sempre Tá ligado? Não foi a minha! Até a química Alguém botou um dragão ali No custo do NPC Por que que eu não consigo pôr? Por que que eu não consigo pôr? Pera Precisa de... 45 Por que que eu não tô conseguindo spawnar? O que? Isso daqui Ué... Daqui Eu quero spawnar isso Eu queria isso como meu negócio Tá ligado? Meu prêmio Ah, tá Como é que é o nome? Deixa eu ver Kurozagi Ué, não consigo spawnar Deixa eu ver se o Trevinho consegue É... Que vamos ter que pôr mesmo, Trevinho Não... Tá Tem backup, né? Tenho Não se preocupa Tá A gente já volta, tá, galerinha? Colocamos o custo do NPC Então eu vou ter que fazer o seguinte, Trevinho Eu vou ter que entrar no Game Mode 1, mano É Vou pegar a varinha do custo do NPC, Trevinho Cuidado, por favor, mano Por favor Toma cuidado mesmo, mano E vou fazer, Trevinho Um NPC pra mim Pra ficar de enfeite aqui na nossa base, mano Pra ficar? Não, vai ficar legal Fica vendo, mano Pera Cadê, 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 cadê Eu acho que é aqui embaixo que fica Ahn... Ahn... Sabe outra coisa que eu perdi, Trevinho? O quê? Os meus seis caminhos, mano Nossa Nossa, eu vou ter que pegar tudo depois, velho Nóa... Ó, tem isso aqui também Que a gente pode olhar pra galerinha depois, Trevinho, mano O quê? Os cachorros do Kakashi Ó Ah, legal Isso daqui que eu queria mostrar pra vocês Ó, galerinha que acabou crashando, ó Mas ó Olha aqui, Trevinho Que bonitinho, mano Deixa eu ver Olha a curaba de ferro, mano Essa é a curaba de ferro? É, aqui do mod é Que legal, mano Olha que bonitinha, mano Olha que top Eu acho que eu vou fazer um negócio Eu vou transformar ela, Trevinho Num NPC, mano E aí a gente deixa ela, tipo, aqui no servidor Tá ligado, mano? Essa é a curaba de ferro? Mano, aqui do mod é Você lembra? Ó Ó, que bonitinho Que bonito, mano Aqui ficou bom ou o outro lado fica melhor, você acha? Não, acho que aí tá bom, eu acho Ou um pouco maior Tá 25 o tamanho Eu acho que tá bom o tamanho, né, mano Olha que legal, velho Ó, olha aqui atrás, Trevinho Deixa eu ver Parece que tem um Sharingan nela, ó Pior, é verdade Muito louca, né, mano? Caraca Eu acho muito da hora essa Kurama, mano E o que eu queria... Faltava o rabo de fogo, né, gigantesca, né? Verdade Eu não sei se é a Kurama de ferro Mas eu não vejo como outra coisa, Trevinho No anime, de verdade Parece, né? De verdade Eu não vejo como outra coisa Mas beleza, ó Eu vou pegar agora, Trevinho Vou dar um NBT Edit aqui, mano Eu vou pegar meu modo dos seis caminhos, mano O fim perdeu tudo, né, o fim? Não, eu tô muito triste Mas eu nem sei como eu pego mais Acho que é six mode aqui Acho que é um, tá ligado? Acho que eu também tenho que pôr um aqui Não, sério, galerinha Você não perdeu nada mais, Trevinho? Tipo, mais nada mesmo? Ah, perdi só os itens, né, mano? Nossa Sabe como eu vou ter que pegar mais também? Hã? Vou ter que comprar coisas do meu Rinnegan Não posso Vou ter que comprar coisas de tudo A minha marca do Boruto eu perdi Eu perdi tudo Os meus Kiki Genkai, Trevinho Tudo, mano Tudo, 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 tudo Vou trocar esse rank porque eu tô de Samurai Eu não quero ser um Samurai, mano Vamos, você é um Samurai, o fim Não Tem uma Samurai agora em Boruto, sabia, mano? Tem? Tem, mano, de verdade Ela é top? Ela é legal, mano, ela é top sim Eu só não sei por que, Trevinho Eu não consigo ativar o meu... Ah, não é essa, a espada O quê? Opa, peguei a espada errada Qual espada? Nada não Deixa eu ver se agora eu consigo fazer as coisas Espera Izanagi, beleza Tá Ah, eu tô no Game Mode 1, né? Game Mode 0, tá Vamos ver agora se eu consigo, ó Se eu apertar F4 Ah, não consegui, meu coisa Oh, eu tô com uma gangguinha do Madara, eu acho, Trevinho Conseguiu? Consegui, mas por que que eu quero meu Suzano? Por que o quê? Eu quero meu Suzano Aí, agora foi Galerinha, vocês não estão ligados o tanto de coisa que eu vou ter que fazer, velho Depois, né, Trevinho, mano? É pegar Suzano É pegar... O que mais, Trevinho, mano? O modo dos seis caminhos que eu tinha Nossa, sério, eu tô muito triste Mas, pelo menos, não tem que ser do zero, né, Trevinho? Oi? Pelo menos, não é do zero, né, velho? Pois é, mano Porque, juro, mano O único backup que eu tinha antes desse, galerinha É aquela vez que a gente tava derrotando o Kakashi, mano Nossa, o Fih ficou muito careca, mano Sério, de verdade Deixa eu ver se eu por... É que nem eu também daí, tá ligado? Não, pelo menos isso Pelo menos é só eu, tá ligado? Deixa eu ver Agora eu acho que talvez eu consigo o meu Suzano, Trevinho Vamos ver Opa Eu tô com uma cocodama Só uma atrás de mim Beleza Beleza Aê, consegui! É o White, Suzano? Eita Que que eu só tenho? Pera Agora eu acho que eu vou conseguir, pera Nossa, que legal Teu olho Eu acho que... É do Madara Eu acho que... Mas do Madara não era azul Não era branco, né, velho? Era... Era azulzão, né? Azul escuro Suzano Active Ah, ó Se eu colocar 4 Aqui Eu acho que agora vai, Trevinho Vamos ver Vamos ver Porque agora eu acho que o meu Suzano vai voltar Vamos ver Tá bem, Alvinho? Ai, gente, eu não quero o meu Suzano de volta Ele deve tá dando muita risada de mim, né, mano? Eu tô dando muita risada Fica em 4 E fica em 4 Tá bem Tá Agora com certeza o meu Suzano voltou, né? Agora eu perdi o meu Suzano Eu vou virar um renegado e vou destruir Eu tenho uma Gugodão atrás de mim ainda Uma só? Sabe o que eu perdi também, Trevinho? O quê? A minha roupinha, mano Nossa Ah, eu botei uma roupinha em mim de novo Nossa, eu vou pegar uma, galera Pra ficar bonitinho, né, Trevinho, mano? Com certeza Nossa, eu perdi tudo Nossa, Trevinho, eu tô muito triste De verdade, mano Nossa Será que tem Madara? Tem roupa do Madara? Vou pegar a roupa do Madara Nossa, o Trevinho não perdeu nada, mano Sai daí Sai daí Eu nem peguei? Nem peguei? Sai daí Tô babo Tô babo Beleza A cortesão Eu tenho que comprar também o meu modo de besta Por quê? Tô careca Acho que vou soltar uma bijudama Aqui no meio da vila também, só zoa Vai Vai Pronto A Kurema voltou A Selta Kurema Olha essa espada que eu fiz sem querer, Fim Olha aqui, joga fora Deixa eu ver Olha, eu acho Por eu ter perdido tudo Eu devia ter ela, tá ligado, mano? Eu tenho uma igualzinha Então não usa Senão eu vou usar também Tá, mano Galerinha Eu vou ter que pegar muita coisa De verdade, mano Então Não manda em missão tão difícil pra mim Não, eu tô fraco Não, anda difícil pra mim também, não Não, você não perdeu nada, Trevinho Mas pra quê? Eu não posso ter Eu posso ter Mas tu também tá Tu vai conseguir os poderes de volta É, mas vou ter que pegar o quê? Eu vou ter que pegar a Rimegan Eu não tenho uma Genkio Ai, eu sei Porque eu não tô com coisa Por quê? Eu acho que eu não liberei uma Genkio de verdade Talvez, mano Talvez isso Tu não comprou as técnicas Ai, talvez é isso mesmo Tem que comprar com JTP as técnicas Pera, se eu pegar aqui uma Genkio Opa Mangenkio Sharingan Deixa eu ver Aqui, ó Ah, não Mas esse daqui é o do Coisa É o do... É o do Óbito, tá ligado? Óbito, Tia Cadê? Aqui, ó Ah, não Mas esse daqui também é do Óbito Pera, não tem Sharingan? Pera Tem que pegar o Learner, filho Então, mas qual que é o Learner do do Sharingan? Pera Aqui, ó Não, não é esse, não Ué Ó, o único... É só tu passar o mouse em cima e tá escrito JP Coast JP embaixo, filho Então, eu tô ligado Mas o único que tem ali é o do Camui, Trevinho Mas não tem problema, tem o do Camui Será, Trevinho, mano? Não, pode pegar Eu tenho medo de crachar, tá ligado? Ó Tem que ter Learner, Learner Camui, tá Comprei a segunda coisa Ah, é o do... É do... É do Óbito, Trevinho É o do Óbito Olha, o fim vai ser o Óbito É o do... Do Óbito do Kakashi Ah, eu já tinha esse Tá Deixa eu ver o que é o próximo A proximidade que eu comprei foi o quê? Ó, completo Suzano, beleza Suzano Armor, beleza Com certeza agora Eu sou o Suzano Deixa eu dar uma do Beto Gente, eu só quero... Eu não só quero ver o Suzano, gente Nossa Agora eu vou fazer... Ah Ó Aqui, Suzano Suzano Transformer de um E agora Se eu colocar... Será que agora foi? Tenta Deixa eu ver Dá um barra aqui Dá um barra aqui Se não for agora é preciso Trevinho, depois eu pego o meu Suzano Tá ligado? Deixa eu ver Opa Conseguiu o meu Suzano Oh, White Suzano De quem que é esse, mano? Não faço ideia Será que é do amigo do Madara? Que ele tinha os olhos parecidos? Qual amigo do Madara? Lembra que lá que um... Aquele amigo do Madara que... Que... Que deu ruim lá com ele Qual? Aquele bem antigamente, lembra? Era amigo ou irmão, não lembra? Ah, se for... Que ele pegou uma game que eu... É o irmão dele, Trevinho Então pode... Vai que é do irmão dele Ah, se for é louco Mas não faria muito sentido, eu acho, Trevinho Por quê? Porque o... Na guerra O Madara já tinha uma game que eu E tava com o Suzano azul Tá ligado? Então, mas vai que... Vai que é do irmão dele? É Tá podendo ser O Suzano do Itachi era laranja? É, mas... É verdade E o Sasuke Quando ele pegou os olhos do Itachi Ele não pegou o Suzano A laranja, né? Faz sentido, né? Então, é isso mesmo Pode ser o Suzano do... Do irmão do Madara É, faz batendo sentido Então, galerinha, mano É isso Eu vou ter que comprar muita Mais muita Mais muita Mais muita coisa Pera, tem que pegar meu xaringá de volta também Que xaringá? Sabe uma coisa que eu não consigo utilizar mais? Kenjutsu, velho Kenjutsu Espada Eu não consigo utilizar mais... Ó, tá aí... Eu parei pra analisar o que é isso aqui, ó, filho O que é? Tu tem aquele pergaminho ainda? O do spawn dele? Olha, ele lê embaixo Hã? O quê? Não tá lendo embaixo? O que que tem? Tá falando que é um coelho da Páscoa? É uma curama! É uma curama Com xaringá nas costas É um coelho da Páscoa mesmo? Eu não sei o meu ponto pra isso, né? É um coelho da Páscoa É um coelho da Páscoa Sim, eu tô ligado Eu conheço muito bem É um experimento do Oratimaru e tudo mais Tem até o Naruto de Ferro, né? Sim, é um filler no meio da Gaston aí Mas tem, tá ligado, mano? Tem, tem, tem Mas, galerinha É isso então, mano Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei, mas tô meio triste, tá ligado? Mas, pelo menos a gente recuperou o mapa, né? Relaxa, filho Você vai recuperar tudo, tenho certeza O que? Tem Por quê? Tudo bem, trevinha Eu vou recuperar tudo Então, galerinha Deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal E também ativa o sininho Que agora eu vou passar um bom tempo Voltando o meu personagem aqui, né? Trevinha, mano Careca ainda É isso, galerinha Até o próximo vídeo na Outro Survival Amo vocês, tá bom? Tchau